Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Hoje eu vim fazer para vocês essa make que eu estou, com o olho em tom de marrom, usando apenas uma sombra da Mary Kay, que é a sombra Truffle, que é esse marrom com brilho muito bonito. E é muito simples de fazer essa make, é uma make super usável, então se você quer saber como que eu fiz, é só continuar assistindo o vídeo. No vídeo eu estou usando um outro batom nude, e aí eu resolvi pôr esse vermelho para poder mostrar que esse olho combina com qualquer cor de batom. E esse daqui que eu estou usando faz tempo que eu não uso, é esse da Eudora, que é o Bordeaux Hipnotizante, que é um dos vermelhos que eu gosto bastante. Aí no vídeo ele está mais aberto do que ele é na vida real, mas eu gosto muito dessa cor, então por isso que eu resolvi trazer aqui na apresentação do vídeo com um batom diferente para vocês. Espero muito que vocês gostem. Bom, vou começar novamente hoje pelo olho, vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz acho que no último vídeo, de usar aqui uma base em creme, que é a base em creme feito pó da Mary Kay, para uniformizar aqui a minha pálpebra. Olha a diferença, né? Dá uma uniformizada. Bom, as maquiagens que eu mais acho usável assim em mim são as maquiagens em tons de marrom, e hoje eu decidi fazer uma make, eu sempre faço a make com a Cinnabar, que é o marrom mate da Mary Kay, e hoje eu resolvi fazer com essa sombra aqui que é a Truffle, que é o marrom escuro assim com um pouco de brilho, e vamos lá. Uma cor muito bonita, e só ela assim eu acho que vai dar um efeito legal. Então vamos fazer essa make para vocês com essa cor maravilhosa. Estou fazendo o olho antes da pele, porque sempre caem alguns pozinhos da sombra e a sombra é escura, então para não ter problema. Bom, deixei as entradinhas nos cantinhos para poder usar uma sombra mais iluminadora, né? Para fazer esse cantinho. E eu vou usar essa sombrinha mais clara aqui desse tom, desse quarteto, do Sandy Storm. Vou usar o lápis preto na linha da água. Inferior. Superior. Agora eu vou fazer a pele rapidinho, e depois eu volto para finalizar os olhos, tá bom? E depois eu vou fazer a pele com 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 Tchau. com pistas de detalhe vou colocar na trufa, que é a sombra que nós usamos no olho todo, vou dar uma E agora vamos finalizar com a máscara de cílios. Bom, agora vamos finalizar a pele e eu vou usar de novo esse Duo de Contorno e Blush da Elfie. E agora vamos finalizar a pele. Agora vou usar o Blush do Duo. Bom, hoje eu não vou usar o iluminador, eu vou dar uma sentada em tudo com o pó translúcido da Mary Kay. Tudo sentado com o pó translúcido. E agora o batom. Bom, o batom você pode usar o que você quiser. Hoje eu acho que vou usar um tomzinho mais nude, que foi de edição limitada da Mary Kay, que é um natural chique. Vai ficar bem natural. Mas você pode usar um vermelho também, né? O que você quiser. E estamos prontas. O que vocês acharam? Eu acho uma maquiagem super usável aí, pra você ir pra qualquer lugar, pra uma festa. Pode até ser usado como uma make pra você ser madrinha. Eu gostei muito. Essa sombra aqui, a Truffy, é muito bonita da Mary Kay. Acho que vale a pena. Primeiro porque é marrom, né? E vale a pena porque é uma cor que fica muito bonita. Aqui eu trabalhei praticamente só ela, só as cores de iluminação que eu usei outra. E eu acho que ficou um degradê bonito no olho, né? O que vocês acharam? Deixa os comentários aqui embaixo pra mim, pra saber se esse vídeo foi legal. Também sinalize com o seu joinha, tá certo? Um beijo e até a próxima. Tchau!